Bruno Luiz Faidio era passageiro da picape com placas locais e morreu a poucos quilômetros da cidade depois de ficar preso às ferragens do veículo. Ao que tudo indica, Claudio Miro Agostini, de 40 anos, que estava ao volante, perdeu o controle na saída de uma curva. A Saveiro foi de encontro a uma árvore e a batida fez com que o utilitário incendiasse. O motorista foi ejetado da cabine e, com ferimentos, foi levado por socorristas à UPA de dois vizinhos. Já Bruno não teve a mesma sorte e ficou preso pelo pé, o que impossibilitou o seu resgate com vida. Assim que as chamas foram controladas, a criminalística pôde colher informações para a perícia do caso. Em seguida, o IML providenciou a remoção do corpo para passar pela necrópsia. Militares da PRE também foram enviados ao local deste acidente e colheram informações para registrá-lo.